Olá, são 11 horas e 20 minutos e nós estamos de volta com o TBC agora. A partir desta segunda-feira, moradores de 10 cidades goianas vão poder fazer o agendamento online para alguns serviços oferecidos pelo VaptVult. A medida é válida para a emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho e seguro desemprego. As cidades beneficiadas são Rio Verde, Tumbiara, Goianésia, Águas Lindas, Inhumas, Valparaíso, Lusiânia, Iporá, Caldas Novas e Jataí. Para fazer o agendamento, você deve acessar www.vaptvult.go.gov.br barra agendamento. E daqui a pouco você confere no TBC Notícias 1ª edição que o número de multas por usar o celular ao volante em Goiânia aumentou. Olha só, mais de 50% esse ano em comparação com os 10 primeiros meses de 2018. E hoje é dia do quadro Segunda do Bem. A gente vai te mostrar que uma garia em Aparecido de Goiânia arregaçou as mangas e está mudando a realidade de uma comunidade pobre. Até uma escola está sendo erguida aí com doações e o trabalho voluntário. Você não pode perder, hein? O TBC 1 é daqui a pouquinho, ao meio-dia, e eu espero você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho